E aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje trago um mega unboxing, aquilo que eu vos falei nas redes sociais. Mega unboxing da Prozis. Ok, eu vou vos mostrar tudo porque este é um mega unboxing que vos vai mostrar todos. Mas quando eu digo todos, são todos os congelados da Prozis neste vídeo. Mas são todos mesmo? Todos. Não está a acreditar. São todos os congelados da Prozis. Inicialmente a Prozis, quando começou a vender produtos congelados, vendia somente refeições. Refeições elas que eram do mundo. Bem, ainda não eram do mundo, mas talvez fossem da Europa. Típicas de França, da Alemanha, Portugal. Neste momento a Prozis é um autêntico supermercado de congelados. E vamos já esclarecer uma coisa. O facto de ser congelado não quer dizer que não seja saudável. Sim, porque na cabeça de muita gente, produtos congelados são produtos menos saudáveis. E isso não é verdade. Tanto que se vocês virem o rótulo dos congelados, por exemplo, brócolos, diz lá uma única coisa. Brócolos nos ingredientes. Por isso, desliguem-se desse trauma porque congelados não quer dizer que tenha conservantes, preservantes, etc. Aliás, congelados deveria ser o oposto disso, porque está congelado, não precisa desses conservantes. A dieta. Neste momento a Prozis tem uma vasta gama de refeições. Refeições essas que podem ser baixas em hidratos, altas em proteína, para dietas cetogénicas, vegan, vegetarianas, etc, etc. Uma vasta gama. Mas não só. Encontramos agora diversas sobremesas, snacks, opções de pequeno almoço, de lanche. Sim, e tudo congelado. A típica comida de rua, aquele estilo street food de Nova York, Londres. E sem falar nos lados amazing das pizzas, dos waffles. Ok, eu vou vos mostrar tudo. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever aqui ao canal. Clicam em subscrever e logo a seguir clicam no sininho. Desta forma não vos escapa um único vídeo. Vocês recebem notificação. Vamos então ver o que é que está inside the box. Flying waffles. Espinafres e ricota. E de carne estufada. Nossa senhora, isto vai ser um must. Deixa eu ver como é que isto é por dentro. Oh, são gigantes. Oh meu Deus, imagina o interior. Oh meu Deus. Não estava à espera que fossem tão grandes. Refeições. Olhem, esta é típica portuguesa. Frango à brás, em vez de bacalhau. Esta é do Japão. Chicken teriyaki. Típica de Marrocos. E aqui uma aveia. Aveia já pronta. Esta aqui é de maçã canela. A embalagem mesmo gira. Isto vem mesmo muito bem acondicionado. Como eu diria, impecavelmente acondicionado. Rica em proteína. Com arroz basmati e butter chicken. Mais. Esta aqui já é da gama dieta, diet. São refeições com menos calorias. Por exemplo, esta aqui tem 240 calorias. O que é muito razoável. É muito bom. Uma refeição completa. Esta aqui já é da gama low fat. É baixa em gordura. Pastéis de nata. Estes aqui são zero. Adição de açúcar. E por dentro, vejam, tem um recheio de peanut butter. Ai, manteiga de amendoim. Isto é um escândalo. Vou querer tanto comer hoje. E estes aqui são os clássicos, sem recheios. Vocês na Prozis têm várias opções. Não só de manteiga de amendoim, têm de framboesa, de maçã. Assim, twist-se mesmo fora da caixa. Gelado de framboesa com chocolate branco. E se nós virmos aqui, tem 119% mais proteína. E menos, quase 50% menos de açúcar. Comparando com os gelados habituais das marcas que nós já sabemos quais são. Menos 73% de açúcar. Aqui no canal do YouTube vocês têm uma review destes gelados, mas entretanto existem novos gelados da Prozis. Gelados de pote. É super novidade da Prozis. Este aqui tem triple swirl. Ai, meu Deus. Mais um novo de maracujá. Este aqui é somente fruta, sem lactose. Mais um novo. Ok, todos estes já são novos. Este deve ser espetacular com manteiga de amendoim, caramelo e chocolate. Na descrição deste vídeo, não se esqueçam de ir lá, porque vou deixar reviews dos gelados que eu já fiz. E dos novos estarão para vir também. Este aqui é amazing. O melhor gelado de manteiga de amendoim que eu já comi. Também um dos meus favoritos desta gama. E mais um de apenas fruta. Quinoa e arroz. Para fazer estas bowls maravilhosas. Pão de queijo. E aqui é de parmigiano. Um queijo assim, mais poderoso. Low fat. High protein burger. Aqui uma típica da Suécia, que ainda não tinha aparecido. Fried rice. Arroz tipicamente chinês. E uma indiana. Aqui o waffles. Por acaso, tem ali no congelador uns de framboesa. Este aqui é de maçã canela. Estes já são a opção doce. Chocolate branco e chocolate. Estes aqui já não são grandes como os salgados. São em formato pequenino. E traz dois. Italiana. Risoto com nozes e abóbora. Mais uma diet. Ratatouille. Mais um all day breakfast. Este aqui é bavarian. Tipicamente alemão. Diet. Chicken teriyaki. É lá. Mais uma gama nova. Cetogénica. Ratatouille chicken. Ou seja, não tem hidratos. Não anda ainda do México e dos snacks. Temos aqui o burrito. Também é um preparado para vocês rechearem os vossos burritos saborosos. Vamos fazer um Mexican night. Mais uma baixa em gordura. Este aqui é de manteiga de amendoim. Meu Deus, eu vou-me passar. Diet. E francesa. Uau, este aqui é de salmão. Com arroz selvagem. E novamente, uma opção de pegar almoço, lanche. Esta aqui é aveia com framboesas e chocolate. Algo muito interessante e muito bem organizado. Coisa que inicialmente não existia, porque também não existiam muitos produtos. Agora como o site da Prozis é um autêntico supermercado, tem que estar tudo muito bem organizado. Uma das melhorias que a Prozis fez no interface, quando nós vamos ao site, temos aqui a secção de congelados. E uma das melhorias é a organização da coisa. Que antes não acontecia porque também não tinha uma vasta seleção, não é? Então, assim torna-se muito mais fácil de encontrar aquilo que nós queremos. Vou-vos dar aqui um exemplo. Congelados. O que é que nós temos nos congelados? Refeições, gelados e sobremesas, o mercado, pizza e massa, comida de rua, snacks, blá 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 blá. A questão é, se eu meter aqui os filtros, eu consigo pesquisar pelo seguinte. Origem da cozinha. Alemã, americana, argentina, todos os países do mundo. Ou seja, se nós quisermos comprar refeições temáticas, sei lá, para fazer um jantar indiano em casa. É possível. Tipos de dieta, que eu achei este bastante interessante. Flexitariana, keto, vegano, vegetariano. Ou seja, uma pessoa que seja vegan, para que é que vai estar à procura no método de busca todas as refeições que existem? Vai logo, vegan, e aparece tudo. Na parte onde diz nutrição, conseguimos selecionar se queremos de alto teor de fibra, de proteína. Baixem gorduras. Baixem açúcar. Pelas calorias, gente. Isto aqui é brutal. Nós conseguimos pesquisar entre 300 a 400 calorias. Abaixo de 300 calorias. Acima de 600 calorias. Necessidades dietéticas. Se é biológico. Cruelty free. Garantidamente sem glúten. Sem lactose. Ou por preço. Se vocês querem refeições entre 2 a 5 euros. Entre 5 a 9. Entre 10 a 70. Está super bem organizada esta secção dos filtros. Por isso, percam-se. Mas encontrem-se. Porque é possível. Está mesmo, mesmo bem organizada. Oh meu Deus, esta aqui é de pulled pork. Eu amo pulled pork. Low fat. Chicken tiki tikka masala. Meu Deus, esta é francesa. Eu já provei esta e é muito boa. Outra diet. Mais waffles. É de caril e salsicha. São waffles da Bélgica. Por isso é que têm assim sabores mais exóticos. Este aqui é de fiambre e queijo. Oh meu Deus, este tem muito bons espetos. Diet. Esta aqui é uma gama nova. É vegan. No chicken. Stroganoff. Ou seja, um stroganoff que não é de galinha. E este em 7 minutos está pronto no micro-ondas. Tal como todas as refeições que eu vos estou a misturar. São super rápidas. Vocês metem assim, mesmo congelada no micro-ondas. E ela em 7 minutos, pling, fica pronta. Já é um preparado de pulled pork para fazerem fajitas. Só precisam dos wraps e podem rechear as vossas fajitas sem ter trabalho nenhum. Também em 7 minutos fica pronta. E mais uma diet. E sim, é importante dizer que estas refeições já vêm completamente cozinhadas. Só precisam mesmo de aquecê-las no micro-ondas. Mais uma nova gama. All day British Breakfast. Meu Deus, o meu namorado vai adorar isto. E eu também. Isto aqui é uma gama nova da Prozis. Em que vos mostra pequenos almoços típicos de vários países do mundo. Esta aqui é britânica. Mais um diet. Low fat. Diet. Diet. Indian butter no chicken. Novamente vegana. Bacalhau à brasa em dieta. Sim, pode. Mais uma opção de pequeno almoço. Quinoa de ananás coco. Típicas do mundo. Esta aqui é espanhola paella diet. Mais uma mexicana. Esta aqui é nacho party. Hum, olhem só a sugestão. Parece-me muito bem. As caixas isotérmicas. Eu já recebi várias mensagens de pessoas a perguntarem. Quim queres sempre aparecer. Traz cá o Quim. Traz cá o Quim. Vamos ter que falar. Joaquim, anda cá. Ou te portas bem aqui na filmagem ou pares de lutar contra fantasmas. Coisas que não existem. Tu metes até aqui aos saltos só a fazer barulhos. Para quê? Queres aparecer, não é? Tens de ir para aqui. Anda cá. Anda aqui à tia. Ouçam o código TATICOSA. Ou scoope. E assim ajudam a minha tia a comprar-me lação. R-ração. R-ração. R-ração de qualidade. Obrigado. Xau. Não quer mais. Está bonquinho. Interrupções à parte e pelos também. O Joaquim fala um bocado assim. Espero que vocês tenham entendido. Sobre a caixa isotérmica. Elas são recicláveis. Já recebi várias mensagens a perguntarem-me o que é que podem fazer com as caixas. Ao que eu na brincadeira respondi. Enviem para mim porque eu uso. Dou funções diferentes a essas caixas. Na minha garagem, por exemplo, eu consigo acondicionar papéis importantes. Porque o facto de ela ser isotérmica conserva e não deixa que a umidade passe. Material fotográfico, sem dúvida alguma, que é frágil e com a umidade estraga-se. Mas mais importante do que isso, do que a reutilização, é elas serem amigas do ambiente. Elas podem ser recicladas. Elas devem ser recicladas se vocês não querem dar um segundo uso às caixas. E mesmo, por exemplo, se vocês forem de férias para algum lado, vocês podem levar comida dentro das caixas que vão no carro e não se estraga. Ou mesmo para a praia. Pecável, vocês têm água fresca todo o dia. Fica a dica. Esta caixa de transporte das refeições permite que elas cheguem ultra congeladas à vossa casa. Por isso, se vocês imaginem, estiverem no trabalho, quiserem fazer encomenda e fiquem com receio de epá, até o final do dia, não sei se aquilo vai chegar bem à casa. Vai, gente. Porque as caixas conseguem conservar-se durante 3 dias. Portanto, se vocês deixarem 3 dias as coisas dentro do caixote, aliás, costuma vir lá a data mesmo. Congelado até dia, impecável. Portanto, não tenham medo de fazer encomenda que nada se vai descongelar. As caixas vêm envolvidas com gelo seco. Por isso é que aguenta tanto tempo congelado. Vem tudo muito bem acondicionado. Oh, meu Deus. Abriria das pizzas. E por falar em congelação, é super importante que vocês não sejam golosos como eu, que ataquei uma vez um gelado que mal tinha chegado. Não o façam. Coloquem os produtos no vosso congelador, porque há uma discrepância enorme térmica. Os produtos chegam com 78 graus negativos. E se vocês tentarem comê-los, primeiro estão em pedra. Mas mesmo que vocês perdem em alguns momentos, vão continuar muito congelados. E isso afeta a percepção do sabor. Da autenticidade dos sabores. Para vocês fazerem uso fruto mesmo assim, do sabor, deixem pelo menos 6 horas no vosso congelador, que está a menos 18 graus. É uma discrepância grande para 78. Pizza, pizza, mais pizza, pizza. Nossa, eu vou-vos dar o feedback disto tudo. Mais pizza. Calzone, pizza fechada. Mais pizza fechada. E está mesmo frio. Pão de queijo. Muita gente me pediu para dar o feedback do pão de queijo. Tenho aqui este, tradicional. E este de queijo cheddar. Quinoa bowl. Mais pãozinho de queijo. Este aqui é de alho. E gelados. Os três gelados assim. Best. Galinha e massa. A bela da bolinha is a light. Aqui mais uma cetogénica sem hidratos. Chicken margarita. Isto vai saber a pizza, talvez. Feito com galinha sem antibióticos. Diet de salmão. Esta aqui também é boa opção para quem faz dieta cetogénica porque não tem hidratos. E mais duas opções diet. Aqui a típica, legendary French toast que me faz lembrar umas belas rabanadas. Mais waffles salgados. Este aqui é de cogumelos e galinha. E este de tomate com mascarpone. Chicken biryani. Uma italiana. Risoto com peito de frango. Oh meu Deus. Das Filipinas. Com puré de couve-flor e cogumelos. E mais um pequeno almoço típico. Este aqui é do México. Mexican huevos rancheros. Aqui o passaporte e tudo. Esta aqui é alemã. Olha só o aspecto. Puré com salsichas temperadas. Tailândia. Esta aqui eu já provei e digo-vos é sensacional. Eu adorei esta. Mais uma tailandesa com salmão e molho de coco. Diet. Chicken al pesto. Italiana. E outra diet muito colorida. Risoto da leira. Isto é me matuga. Oh meu Deus. De Israel. Shakshuka. Don't cry for me Argentina. Marroco. Vegan. Tajini. Ui cuscuz. E agora desse lado. Desse lado. Vão ser vocês a escolher. Qual é que vai ser. Já para a semana. Que isto aqui é sempre a bombar. Qual é que vai ser a temática da review. Destes congelados que vocês querem primeiro. Pizzas. Gelados. Perfeições de dieta. Perfeições do mundo. O que é que vocês querem ver aqui primeiro. Como review. Deixem aqui nos comentários. Porque eu e o Jaquim queremos saber. Está aqui ao meu lado. Está sempre comigo. Não é Jaquim. Mostra lá o teu corpicho. Corpicho. Jaquim. O puma. Aproveitem também para me seguir no Instagram. Porque eu todos os dias faço uma publicação. Que tem a ver com motivação. Fitness. Ou lifestyle. Passem por lá. Eu espero que vocês tenham gostado deste mega unboxing. E não se esqueçam de apoiar o meu trabalho. Deixando o vosso like. E usando os cupons na Prozis. Até à próxima. Até à próxima.